Retrovisor no guidão, que motoca é ó, curvou Retrovisor no guidão, que motoca é ó, curvou Um dia meninos, meninas e outros, salve, salve E aí molecada Manda um salve aí, pro grupo CB1000R Brasil Grupo top hein galera As fotos das motoca, nervosa Agradecer ao Marcos Pantoja, por ter me convidado pra participar do grupo Salve, salve E a galera do Loucos por Motos, Macaé também O bicho pepão, administrador do grupo Administrador fantasminha Mas é o administrador Valeu R1 ali E a bateria da GoPro tá no osso, não sei até quando ela vai gravar E onde a gente entra aqui, não entra né, não cabe aqui Esperar um bocadinho Ai 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 A moto tá suja, tá suja, tá suja, tá suja Galera, eu tava vendo um vídeo agora de manhã Meu irmão Meu irmão mandou pra mim Do Mário Sete Galo Galera Galera Que coisa estranha Eu nunca tinha visto aquilo Aí Aí Mário Se você Puder aí Comentar com a galera Mas eu já vi os comentários lá no seu No seu canal lá no vídeo Mas galera Ele tava com a Pra Pra Sete Galo Dele E ele caiu com a moto Só que a queda Aconteceu por causa Do Da explosão do motor Cara A moto dele explodiu o motor E ele caiu Se vocês olharem Se vocês olharem Cara A moto perde totalmente a frente Assim Ele perde o comando da moto Ele não consegue controlar a moto Eu não sei exatamente o que aconteceu ali não Mas Porque Que coisa esquisita cara Não sei se com a explosão É Jogou óleo na roda E ele não conseguia controlar Mas não parece que a roda tava Deslizando Parece que ele mexia o O guidão E a moto não respondia Assim Parecia que tava Solta a roda Muito esquisito cara Depois vocês deram uma olhada lá No canal dele Mário Santigalo Pode dar uma olhada lá E se alguém souber aí o O motivo Se quiser comentar A gente Queria entender o que aconteceu aí Ai 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 Rolezinho de leves Rolezinho de leves Mandar um abraço E aí Mandar um abraço aí pro Ítalo Também lá do grupo Grande abraço aí Ítalo Valeu aí pelo comentário lá no canal Ah O Gabriel também Pô galera Agora não vou lembrar a cidade de vocês Mas Vocês são lá do Do grupo lá do Do WhatsApp Legal aí É isso aí New Life New Life New Life New Life New Life Seus vídeos emocionantes Quem não viu aí um dos Acho que os Antepenúltimo vídeo do New Life Pô vídeo top New Life Acho que é bem Você retrata ali O que é A paixão por motos e O respeito aos amigos Cara Retrovisor no guidão Que motor que é essa? Ó Curvou É É É uma R6 Eu não vi Será que no vídeo vai dar pra ver? Vai pegar o... Au! Eu volto daqui Não dá pra ir mais adiante Tô indo apastecer a moto que tá na reserva É isso aí galera Salve 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 A todos aí Desculpa a todos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vento Vento Não sei como é que tá Mudei a posição aí do Do microfone mais uma vez Porque Na posição que ele estava Às vezes Eu pegava Às vezes Pegava aí Eu A De posição de novo De posição de novo E eu tô aqui na posição onde o caminhão Provavelmente não me vê Mas a gente só vai passar aqui o radar e vai Sair desta Position Rassarrim Hehehehe Ai 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 É isso aí galera Então, falamos aqui de Macaé, Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, capital nacional do petróleo. Para saber um pouco mais da cidade, dá uma pesquisada aí, dá uma bugada aí, Macaé, Rio de Janeiro, eles vão poder conhecer um pouquinho mais aqui da cidade, saber o que rola, porra, alguns vídeos tem ali, aí vão saber, aí, o que que pega, o que que não pega, o Macaé City. É isso aí, Lagoa, Pelando. Radarzinho, radarzinho, se sentinha. É isso aí, galera, valeu, forte abraço, até o próximo vídeo.